Ele faz do vaso, mas a matéria-prima é barro, a matéria-prima desse vaso é barro, pode ficar um vaso lindo, pode ficar um vaso bonito, um vaso pode ter uma estética maravilhosa, mas você não pode esquecer que a matéria-prima para esse vaso ser construído é barro. Você pode ter vários talentos, você pode ter vários diplomas, você pode ser muito inteligente, você pode ter 20 mil, 30 mil na tua conta, você pode ter muito conhecimento, você pode ter muita influência, mas você não pode esquecer que você só tem beleza porque o oleiro decidiu colocar beleza no teu vaso. Mas a tua matéria-prima é barro, barro como eu, barro como a gente, barro como todos nós, você nunca deixou de ser barro, é barro que canta, é barro que prega, é barro que toca, é barro. O vaso tem a imagem bonita porque o oleiro colocou a imagem nela, mas a gente não pode esquecer que você não deixa de ser barro. O vaso tem a imagem nela, mas a gente não pode esquecer que você não deixa de ser barro.